E aí, mano? E aí, rapaz? E aí, meu camarada? Antes de falar qualquer coisa, dê um like nesse vídeo, valorize o seu e o nosso trabalho, que nós aqui fazemos um trabalho que é o seu também. Manoel da Luz Drummond, aqui é a altura do número 826 e começa aqui a rua Frutos de Maio. E aí, essa área aqui do Vila Bela é toda bonitinha e a partir desse ponto é o abandono, é o descaso, somos tratados como lixo. Vou te mostrar pela oitava, nona, décima, N vezes, de novo, a rua Frutos de Maio, que já tem até pedido para o Ministério Público para verificar, já estão aí correndo atrás, mas o fato é, até agora a Prefeitura não fez nada. E lembre-se, vereador não faz obra, quem faz é o prefeito. Rua Frutos de Maio, tá aí, ó, início. Logo no início você vai ver uma situação interessantíssima. Aqui começa o asfalto, tá? E aqui acaba o asfalto e começam os buracos, tá aí, ó. Logo de cara, eu tô aqui logo no início, número 1, olha o buraco que tá aqui, ó. E olha, mais buracos. Não há nada ruim que não possa ficar pior. Vamos lá, rapaz. Rua Frutos de Maio, buracos, buracos, buracos. E ali o pessoal da UBS, aqui da região, ó. Aqui o abandono, tudo bom? Aqui o abandono é geral. E esse pessoal faz a parte deles, hein? Quem não faz? É a Prefeitura. É. Vou mostrar pra você até o final dessa rua e esse vídeo vai ser completo para a Prefeitura e de novo para o Ministério Público. Vamos lá, rapaz. Eita, o UBS vira-pela, rapaz. Rua Frutos de Maio. Olá, mano, bom tempo certo, hein? Olha só o carro, como o carro balança, mano. Buracos, buracos e mais buracos. Pra quem é uma lombada numa rua cheia de buracos aqui, ó. Eita, maravilha, olha. Uma lombada aqui, ó. Lá em cima da rua Piramiri, nós conseguimos a efetividade, mas aqui ainda não conseguimos nada. E vale dizer que aqui tem água, tem esgoto e tem, né, luz e telefone. Mas não tem a Prefeitura, cadê a calçada? Olha, mais buraco, mais buraco, mais buraco. Olha aí, ó. Olha como é que o carro anda. Ei, rapaz, tá cruzando, hein? Olha só a buraqueira que é isso aqui, mano. Agora eu vou mostrar pra vocês a outra parte ali, ó. Aonde, aqui, a parte da próxima viela. Aqui já tem luz, tem água, mas não tem esgoto. Por causa de quê? Por causa da moradia aqui, que é irregular. Mas isso não justifica, porque aqui tem mais de 30 anos, esse bairro. 30 anos, ninguém vai sair. Então a Prefeitura tem que fazer. E a Sabestra não faz aqui, porque tem um problema aqui de... Né? De não fazer, ou seja, aqui é um local onde não está irregular ainda. Mas já é irregular pelo menos 30 anos. Isso aí, ó. Mais buraco. Conseguimos aqui nesse ponto, tá? A questão de 5, 6 anos atrás, que fizesse a Prefeitura, que fizesse aqui, ó. A parte de água, porque aqui o cocô ia pra lá e pra cá. Tá aí, ó. Olha só. Uma lombada. E logo depois, buraco, ó. Olha, buraco. Eita, buraco. E aí, ó. Frutos demais, rapaz. Aqui o abandono é geral. Quando chove aqui, não precisa nem falar o que acontece, né? Aí, ó. Repara aqui, aqui, ó. Tem poste. Tem luz. Aqui dizem que por ser irregular, a Prefeitura não entra. Ah, não entra? Olha lá a iluminação pública. De quem que é a responsabilidade da iluminação pública? É da Prefeitura, mano. Prefeitura. A Prefeitura entrou. E exatamente nesse ponto aqui, tem uma questão de esgoto a céu aberto. Tá? Vamos aí continuar pra você ver. E aqui é o final. Não, eu vou até o final dela pra você ver aonde que é. A fluxo de maio continua. E eu vou até lá embaixo, ó. A fluxo de maio. Vou mostrar pra você o jogo completo até o final dessa rua. Puxi, Maria. Aí, ó. Olha só. A lombada. Puxi, Maria. E ali, o final da rua Frutos de Maio. Hum, cruel, hein? Cruel. A Frutos de Maio, ela vai terminar aqui? Exatamente. Aqui na Avenida Zapopemba. Hum. Posso apelar o doutor aí, o claro aí, ó. Olha só, rapaz. Olha só. Que coisa, hein? Cruel, hein? Cruel. Tá? E aqui sai a rua Frutos de Maio. Oh, 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 oh. Fiz o jogo completo, cara. O jogo completo. Aí, ó. Aí, ó. Aqui, a gente sabe que essa aqui ainda é a Frutos de Maio. É fato. É retrato. É registro. E ela sai aonde? Ali, ó. Eita. Ela sai aqui na rua, na Avenida e cheia de buraco. Eita, eita, eita. Aqui, ela acaba como uma vielinha. Ela acaba aqui na Avenida Sapopemba. Fizeram recentemente aqui, ó. O recapiamento dessa via. Mas olha ali o lixo que tá ali, rapaz. A gente saiu aqui na altura do 17.577 da Avenida Pupemba Cidadão O vereador não faz obras O vereador, assim como você e eu, cobra o prefeito Existe o vereador da situação e o vereador da oposição O da oposição ele vai cobrar realmente o prefeito E o da situação também vai cobrar o prefeito Só que o da situação eles ganham As prefeituras para poder fazer o trabalho Para fazer o que o prefeito quer Mas quem faz obras é o prefeito Então o vereador, assim como você e eu, apenas cobram Esse vídeo é um ofício O vereador não faz obras, cara Não faz, não cai a neta, não faz Depende de você, de mim, depende de nós Mudar a cara de onde nós vivemos Valoriza esse vídeo Dê um like aí e faça o que tem que ser feito Porque esse vídeo é um ofício ao Ministério Público E de novo, à subprefeitura E à prefeitura também Pô, tudo demais, mano?